Estamos de volta com essas Férias do Chocalho, vamos falar sobre, continuar falando sobre as formas de tocar, a gente falou sobre o vídeo anterior, quem não viu, volta lá, assiste, sobre tocar pra frente, pra trás. Agora eu queria perguntar pra vocês sobre as famosas, o pessoal chama de firula, né? De cara eu já vou dar a minha opinião aqui. Tem um pulo na sua parte. Não precisa pulo. Gente, é o seguinte, eu vou, é, eu acho, né, vou falar eu acho porque não, 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 né? Mas a partir do momento que você tira as quatro batidas que a gente falou no outro vídeo, não importa como esteja tocando, desde que o som seja correto, concorda? Então, por que dessa polêmica? Eu acho que assim, tem que abuser a tradição, né? Então, o pessoal, o Leandro Siga não fazia isso, então, eles acham absurdo a pessoa que faz, né? Fazer. É, tem, tem gente que faz e não consegue tocar. Exatamente. E aí, a gente encontra um problema, né? E tem gente que faz e sabe tocar muito bem. Então, assim, quem faz e sabe tocar muito bem, não vejo por que ter esse, entrar nessa questão. Eu falo, no meu ritmo, eu tenho ritmo que fazem, jogam o chuteiro pro alto e pegam no tempo e, não, eu acho isso, caraca, não. Assim, mas eu, 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 eu não faço, mas eu não brigo, eu, desde que não atrapalhe, ótimo, toca muito bem, joga pro alto, gira, pega no tempo e já joga pra frente, eu falei, eita, e vamos embora. E sabe tocar muito bem, toca muito bem. Eu nunca tive problema com isso. E também já vi ritmistas, de tipo, jogar o chocalho pro alto e eu olhar, o chocalho passar na mão dele e cai no chão, hein? Entendeu? Meu horário, que assim, sofreu, sofreu naquele dia, entendeu? Sofreu, sofreu naquele dia, sofreu, foi. Vou até caderno, mas... Assim, eu não tenho nada contra a pessoa que faz ferro, ele toca muito bem, que mantém aquela pegada, mantém o ritmo, que é a coisa mais importante, né? É você manter o ritmo. Exatamente. Dali do iniciozinho, a marcação pra cair até lá. Assim, é... O ritmo cai? Cai. Entendeu? Mas você vai fazer com que ele não caia o tempo todo. A intenção ali é você tocar bem sem deixar o ritmo cair. Entendeu? E eu tenho vários ritmistas que fazem isso e tocam muito bem, mantêm o ritmo e vão até o final. Não tem nada contra. Eu acho que a polêmica tá na conscientização, né? Não só assim, você faz a firula mantendo o ritmo, né? Porque a firula, eu acho que assim, ela já era observada pontualmente já de longa data já, entendeu? Eu lembro de tipo assim, pô, nessa vida de ficar rodando, escola de samba e tal, poxa, eu já via já na mocidade uma galera com mais habilidade. Aí a firula era mais aquela coisa ali, pô, na hora de uma bossa, que vinha um corte de uma terceira, a pessoa dava aquela brincada ali e tal. E que também faz parte, a pessoa não vai tá ali, ó, pé no saco. A pessoa quer brincar, tá lá, se divertindo e tal, beleza. Mas eu acho que é a conscientização do, vou fazer firula continuando a sustentar o ritmo, porque eu acho que isso sim é um atributo pra poucos. Porque eu acho que a questão da firula, da brincadeira pra quem curte, vale a pena, beleza. Mas acho que é só de talvez numa escala de prioridade, você não colocar a firula aqui em cima e o ritmo aqui embaixo. É talvez assim, você inverter, sendo que num momento que você vai brincar, fazer uma gracinha ali, a firula vem pra cima, tá aí equiparada com o ritmo, o ritmo não vai ser negligenciado por conta da firula e vida que segue. Se eu não me engano, foi pro Carnaval de 2016, que a gente teve aquele pronunciamento do jurado, acho que é uma semana antes do Carnaval. Ah, se fizer firula, eu vou dar canetada, porque eu não gosto. Aí é o elemento da percepção pessoal. Eu, Rafael, eu não curto muito a firula incessante, vamos dizer assim, a primeira inteira do samba. Também não conheço ninguém que a faça. Mas assim, se alguém fizer sustentando o ritmo, beleza. Mas assim, é questão da percepção minha, assim, vuxo, preferências. Faz ali uma brincadeirinha na boa, um desenho da terceira, tá valendo. Mas eu acho que o principal não é nem a polêmica da firula, é a polêmica da conscientização. Agora também, pô, você tá ali com um ritmista que tá metendo firula uma atrás da outra no primeiro boxeiro, como você torcei, a língua tá que nem um tapete na avenida, entendeu? Não chora, tem que aguentar. Eu acho que basicamente a polêmica tá mais na conscientização, porque até mesmo quando no processo de renovação, a gente vê muita gente que tá chegando, pô, é a sede de aprendizagem, tá correndo atrás, quer aprender, fazer uma firula, pô, beleza. A galera tá correndo atrás pra se desenvolver. Mas só evitar, tipo assim, priorizar um elemento em detrimento do principal. Vamos engrossar o caldo, faz a tua brincadeira, mas deixa o caldo grosso ali, ó. Sim, eu acho que é muita questão também da referência que se tem, né? Porque eu acho que isso tudo é meio polêmico, eu acredito. Antigamente a gente aprendia, ia pra bateria e aprendia na máquina. E eu aprendia sim. Então você tinha assim, ah, peraí, não tá legal ainda e tal. Não tinha muitas oficinas quando eu comecei, 2001 com 2002. Hoje em dia tem muita oficina. Sim, sim. E assim, eu vejo alunos meus de oficina, tipo, com um conhecimento maior do que as vezes pessoas que tem anos de bateria. Sim, sim. Conhecimento técnico, tá gente? Sim, sim, sim. Não, experiência de desfile, de avenida, de ritmo e tal, isso aí tem pessoas que tem muito. Mas como você aprendeu trabalhando lá colcheia, semicolcheia, vamos devagar, sabendo tirar o som do instrumento em primeiro lugar, né? Eu basicamente priorizo isso, saber tirar o som do instrumento e ver todas as possibilidades que você pode fazer com aquele instrumento. Sim, sim. Né? Então, a partir do momento que você sabe isso, você sabe que na avenida é o ritmo. Mas se você souber fazer um negócio aqui, mas o ritmo tá ali, a batinela tá ali certinho, tá valendo. Agora é muito da questão da liderança, de chegar e passar. Olha, você pode fazer isso, mas você tem que estar assim. Então, você vai criar as pessoas já sabendo que a prioridade é o ritmo. Se ela souber uma firula, isso não vai prejudicar o ritmo. Sim, sim. Mas tem muita gente também que se empolga, aprendeu um pouquinho, sai da... Esquece, esquece que tá aprendendo só. E já começa a querer fazer as firulas. Lá no Salgueiro, a gente tem o hábito, assim, exemplo, né? Cortes de samba, até mesmo quando escolhe o samba, você toca a noite inteira. A bateria do Salgueiro toca geralmente de meia-noite às quatro horas da manhã, né? Sem pausa. Então, assim, você ficar sócra ali, chato, é chato. Então, assim, eu tinha o costume de fazer umas firulas, assim, pro samba, mas que não iam pra avenida. Era só mesmo pra poder fazer shows, fazer, que a gente tocasse na quadra, pra poder ter uma distração. Até mesmo, assim, exemplo, coreografias, pra você ter o que brincar. Porque, às vezes, é muito chato você ficar tocando ali, tão sério, tão reto, né? Tão simples. É... Que a gente acaba criando isso pra poder passar o tempo. Porque você tá ali tocando, rindo, brincando, que você nem percebe que tá tocando aquele tempo todo, né? Mas, assim, firulas... Eu falar de firulas é meio complicado. Até porque eu faço firulas. E, assim, e pra mim, as firulas, eu uso como um descanso. Não só como close. Se eu ficar tocando reto... É sério, mano. Mas, assim, se eu ficar tocando reto um bom tempo, eu canso muito mais do que se eu tocasse um. Porque, assim, você tá só nesse movimento aqui. Aqui, você começa a variar os movimentos. E você começa a variar o peso dos cargos, o peso do instrumento. Então, assim, eu descanso fazendo firulas. Ao invés de me cansar, eu descanso. Porque eu tô aqui, muito tempo reto, me canso. Eu começo a fazer as graças, depois eu vou só esquecer que eu tô cansado. Entendeu? E aí, você entretém a pessoa que tá ali, te vendo eu tocar, enfim. Né? Mas, assim, em relação ao desfile, o que prevalece é o ritmo. Então, lá na Salgueira, a gente faz todas essas dancinhas, firulas, enfim. Isso é técnico, né? Ensai de quadro, ensai de rua. Mas, no desfile, o que prevalece é mesmo o carreteiro reto. Até porque a gente sabe que nem todo mundo tem as mesmas habilidades, né? Nem todo mundo, por exemplo, a gente sabe, no Salgueira, às vezes eu tô tocando tamborinha, tô vendo o Marquinho lá, e tá em nada. Aí, eu, tipo assim, eu paro de tocar, assim, cara, que legal. Muito maneiro isso, sabe? E se você pensar em quanto espetáculo, desfile, né, Sapucaí, se tivesse uma aula todo mundo fazendo, é bonito, por que não? Sim. Mas a gente sabe que hoje em dia, pra você fazer, é igual você pegar uma aula, fazer um desenho muito difícil de tamborim. Pra você ter uma aula assim, você tem que fazer cata-cata, que não tem uma aula que faça. Chucar seria a mesma coisa, pra ter uma aula, todo mundo fazendo isso. Verdade. Né? Então, gente, eu acho que... Temos que parar. Vamos parar com o preconceito com as firulas, por favor? Nossa, Marcata, eu sou hoje. Vamos parar com o preconceito. E, assim... Vamos tocar e ser felizes. Vamos tocar e ser felizes, né? Essa que é a verdade. E saber o momento certo, né, de fazer as coisas. Eu acho que não tem que ter, assim, ah, o cara não faz... Pô, é fraco. Não é isso. A prioridade é o ritmo. Porém, se faz, beleza. Eu acho bonito a coisa todo mundo fazendo. Mas se nem todo mundo faz, o diretor tem a percepção de, ó, vamos todo mundo tocar pra frente. Ah, mas eu sei fazer não. Vamos tocar todo mundo pra frente? Porque é o conjunto que prevalece. Exatamente, né? Exatamente. Tá no show. Vai fazer. Enfim, quem sabe, daqui a alguns anos a gente não tenha ir daqui a uns 10 anos numa aula todo mundo sabendo fazer e com o ritmo na moral, né? Quem sabe, né? Por que não? Bom, posicionamento da aula na bateria. O que vocês gostam mais? Na frente, entre cuica e tamborim, atrás de tamborim, na cozinha. Bom, é... Lá na Tijuca, o chucalho vem aqui atrás da cozinha, né? É, o liga, o chucalho, o tamborim e a cozinha. Meu sonho é conseguir cortar o chucalho atrás do tamborim. Já perto da cozinha. O lado da cozinha. Já tento pedir, tá? Tento pedir. Aí, às vezes, vamos ver e tal. Aí, assim, onde tá tá bom? Entendeu? Mas o meu sonho é botar ali atrás. Eu, depois, eu desfilei na Cubango, 2007. 2007. A Cubango, a primeira fileira vinha ali atrás do tamborim. E a segunda fileira era a maior. Então, o que ela fazia? Ela vinha atrás da primeira fileira e aí entrava no corredor. E até... Eu vinha ali no corredor até o final dos filhos. Entendeu? Adorei. Pô, me amarro. Sim. Se ajuda na sustentação, faz até sentido estar próximo aos cachos também. Tanto que eu faço teste, quando eu faço teste na Tijuca, eu faço teste com cachos, não faço com marcação. Eu só faço teste com cachos. Legal, legal. E quando você pede pra tentar colocar o chucado mais atrás, qual o argumento que dizem pra não ficar atrás? Ajudar a andar a bateria, porque, é... Pela pública ter um grande número de pessoas com mais idade, que não sabem andar. Eles meio que travam, né? Isso. Assim, a vontade do Oeste é ter o chucado na frente da bateria. Eu já não gosto. Eu acho que o chucado é muito adulto. E como existe o meu chucado que eles não tenham o volume lá em cima, eu prefiro... Eu acho que depende muito da proposta da ala, né? E assim, tem alas que são mais ritmo, tem alas que, como a minha, que fazem desenhos em cima de tamborim. Então, assim, se você, às vezes... A minha ala vem na frente, né? Se você, às vezes, quer fazer um desenho e você estiver lá no meio das caixas, às vezes pode não casar muito. Agora, se a sua ala for só aquilo ali, reto, como é na bocidade, né? Eles tocam do refrão de baixo até o outro refrão, sempre reto. Então, acho que é válido manter eles ali no meio, sim. Porque está ajudando a sustentar as caixas. Mas se é uma ala que varia muito em relação a desenho, a ritmo e tal, eu já não acho assim, tão válido eu ficar tanto lá dentro, porque vai ser um trabalho que não vai aparecer. E você, às vezes, pode prejudicar com desenho de terceira, né? Em cima das caixas, enfim. Fazer coisas no contratempo que, às vezes, pode não ajudar, né? Em relação à cozinha. Então, ela, assim, lá no Salgueiro, a gente tem, eu tenho esse livre arbítrio de fazer o que eu quero, assim, né? Entre aspas, meu pai. Mas, lá no Salgueiro, eu acho que funciona muito. Até mesmo em relação a isso, de a cuica não saber andar, né? Que tem isso muito lá, de... Eles vêm livre, eles vêm brincando. Então, quando você vê, está um buraco no meio do corredor, tá cuica lá, cuica aqui. Entendeu? E, às vezes, é chato, né? Então, assim, se o cara, como está ali tocando, brincando, mas sabe o que fazer, ajuda a conduzir a bateria mais certinha. Eu ri, porque eu lembrei de uma situação, da cuica, com todo o respeito aos cuiquinhas, que a gente poderia fazer um debate sobre cuica, eu acho muito legal. Aliás, tem que aprender a tocar cuica. É que eu lembrei, em 2002, o Mestre Sessão na Vila do fez a coreografia do Afoxé, né? Fez muito isso na coreografia, né? E aí, quando você pega a câmera, pega a bateria lá no final da Globo, aí a bateria vai começar. A cuica está na primeira fila. Aí a bateria, aí o cuica... Aí tá assim, ó. Quando a cuica está indo, a bateria está voltando, assim. Porque, pô, são senhores de idade, aquela coisa assim. É um naip que... Não são acostumados a fazer esse tipo de coreografia, né? É um naip que, pô, precisa de também renovação. É valorizar quem está aí tocando e renovar, sabe? É muito importante isso. Mas, enfim, eu achei isso interessante porque muita gente tem esse problema com o naip de cuica, né? Tipo, vai andar e fica aquele buraco ali, não andou, aí vai empurrando. Então, acaba servindo também pra ajudar a compactar aquela área ali da feixe. É bom, eu acho que, assim, falando de uma forma genérica, acho que a distribuição dos agudos ali na bateria é um elemento que define a identidade dela, né? Acho que, por vezes, a gente, pô, olhava ali a formação da bateria da mocidade. Você pega a 97, o chutado já vinha atrás. Você pega até períodos mais recentes, assim, década de 2000. O chutado, ele vem mesmo ali no fundo da bateria. Acho que a forma como você vai distribuir esses agudos ali na bateria compõe a identidade. Eu já experimentei na época do Odilon, eu desfilei em 2008, 2009 com ele lá na Grande Rio. E, assim, pra um naipe que se propõe a vir retão ali no ritmo, é muito gostoso vir ali à frente das caixas. É muito legal. Tem esse exemplo que o Emerson colocou, que já era uma questão do Marcinho. Ele fez, assim, na Porta da Pedra em 2006, e quando ele foi pra Cubano em 2007, ele fez dessa forma. A segunda fileira do Chucale, ele fazia um L e invadiu o corredor. Eu acho que foi muito, assim, do elemento da definição de identidade. Eu acho que tem que ser ponderadas algumas questões, obviamente. Além dessa questão que o Marcinhos falou, poxa, eu tenho um naipe que interage muito com o tamborim, então eu vou deixar ali perto pra dar uma certa coesão ali pro que tá sendo feito. Pra evitar, talvez, assim, uma dispersão de notas, um chucalho espirrando daqui em relação ao que o tamborim tá fazendo. Pensando aqui com relação a... só um exemplo aqui hipotético. A ala do Emerson, que ele contou que vem com 30 chucalhos, e o Marcinho já tem uma ala bem chuta de 20 à frente. Pensando só pela questão da emissão, 30 chucalhos ali na cabeça da bateria, eu, Rafael, não acharia interessante, porque eu acho que é muito agudo, o mestre não vai ter retorno do peso. Ele não tem um pontozinho lá dando retorno pra ele, ele tá ouvido ali, que nem a gente, entendeu? Então, assim, eu acho que também balancear essa distribuição de agudos, porque qual o retorno que o mestre vai ter ali na frente? Ele tá vendo só como um sinalizador, levantando mãozinha e fazendo assim, marcando, sinalizando boça? Não, ele tem que ter um retorno ali, porque ele tá liderando o grupo todo, ele tá acima dos diretores, ele é o topo da hierarquia. Então, eu acho que isso tem as questões de preferências, identidade de cada escola, mas, sobretudo, balancear qual é a proposta que o seu naipe vai apresentar, e essa questão da emissão também, não botar muito agudo na cabeça da bateria. Eu acho que, assim, a minha ideia de tentar exemplificar com essas duas alas a questão do quantitativo é muito por conta disso. Eu acho que pro Marquinhos funciona muito bem, não só por conta da questão da proposta dele com o tamborim, a interação, mas ele tem uma ala enxuta. É, o que a gente costuma fazer, pedir muita proposta dos alunos, estilos, características de cada bateria. Bom, fiquem ligados, tem mais bate-papo por aí.